Quer aprender japonês de forma rápida e clara com esse super curso completo, dinâmico e eficaz com videoaulas e materiais inclusos e o melhor de tudo 100% online? Basta clicar no link aqui na descrição. Qual a identidade do herói número 1 da associação de heróis Blast? Poderia ser ele Moomin Rider ou cavaleiro sem licença? Blast se disfarça de cavaleiro para avaliar os níveis de ameaça e ver se a humanidade precisa realmente dos seus poderes. Será? Será que eu vou falar nisso? Agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam ótimos, todos muito bem. Hoje trazendo um vídeo um pouquinho mais curto porque no meu último vídeo de Blast, onde levanto do porquê ele não apareceu nas grandes batalhas, nas grandes lutas como Boros ou mesmo Orochi. E que se você ainda não viu, deixo o link aqui no card e dá um confere nele. Bom, os trending topics nos comentários desse vídeo foram unânimes sobre quem é Blast. Muitos afirmam que Blast é o próprio Saitama e outros, a grande maioria na verdade colocou que o Moomin Rider, o cavaleiro sem licença, seria o herói número 1, Blast. O que eu comecei achando que era vocês entrando no ritmo de sátira da série The One Punch Man dizendo isso, tomou proporções enormes. Realmente para muitos, o cavaleiro sem licença é Blast. Sem dúvidas e convictos, resolvi fazer esse vídeo. Como aviso, mais uma vez teremos spoilers da webcomic, obra onde o mangá e o anime estão sendo baseados. Se você não se importa, confere aí. Bom, primeiro vou colocar aqui alguns pontos que muitos ligaram entre Blast e o cavaleiro sem licença. Eu vou chamar de cavaleiro sem licença ao invés de Moomin Rider porque eu simplesmente adoro esse nome. Por isso que eu falo esse nome eu dou risada sozinho. Blast é dito que só vai aparecer quando a humanidade realmente precisar dele. O que muitos ligam é que o cavaleiro sem licença está em todas as ocorrências, seja pequeno ou seja grande. E ele seria Blast ali apenas disfarçado vendo se a humanidade precisaria dos seus poderes. Ponto 2, ele nunca morre. Um herói de Hanxer sendo atingido pelo rei dos mares profundos e mesmo Garou não deveria ser capaz de se levantar ou mesmo continuar vivo. Mas o cavaleiro sem licença sempre sobrevive. Ponto 3, ele realiza missões sozinhos. Todos os outros classes C aparecem juntos ou em grupos. Ponto 4, ninguém morre quando o cavaleiro sem licença está lá. Toda vez que um monstro está prestes a matar alguém, ele acaba entrando na frente, ficando no caminho entre o monstro e a vítima. Ponto 5, a aparência deles é muito parecida. Ponto 6, One Punch Man é uma sátira a tudo. E que piada mais interessante do que um herói que seu poder é atirar uma bicicleta sendo o maior herói da associação de heróis. Apenas disfarçado. Seria muito interessante, sim. Pontos interessantes que até fazem sentido dependendo da sua perspectiva do ponto que está na obra. Mas infelizmente, por enquanto, podemos afirmar categoricamente que não. O cavaleiro sem licença não tem como ser Blast. Novamente, vou mostrar mais uns pontos aqui para vocês para poder comprovar. No capítulo 106 da webcomic, Tatsumaki, a Tornado, tem uma conversa com Saitama. E temos um flashback de Tatsumaki de quando ela ainda era uma jovem. Isso há 18 anos atrás. Ela foi salva por Blast, que já era um adulto. Atualmente, Tatsumaki tem 28 anos. Então, Chutuki Blast deve estar na casa dos 40 anos nos tempos atuais da série The One Punch Man. Ele pode ser pai ou irmão mais velho de Saitama? Quem sabe? Pode ser, mas isso fica para um outro vídeo. Enfim, o cavaleiro sem licença tem 25 anos no tempo atual da série. Ele, inclusive, frequentou a mesma escola secundária onde Saitama estudou. Então, em 20 palavras ou menos, como isso colocamos um checkmate final nas teorias do cavaleiro sem licença ser possivelmente Blast. Mas, quem é Blast? Isso fica para um outro vídeo. Tem algumas teorias bem legais que eu vou trazer aqui para vocês. Muito legais mesmo. Então, fiquem ligados. Tem muita coisa vindo. Ah, e possivelmente o Soco 110, o novo capítulo The One Punch Man, deve sair agora, nessa semana. E saindo, já trago aquela resenha, aquele review do capítulo para vocês. Tá bom, galera? Então, só para acionar a dúvida de vocês, infelizmente, o cavaleiro sem licença, que personagem magnífico, que eu vou fazer um vídeo de sua história também, essa semana. Não tem como ser Blast, porque as idades não batem. E é isso. Se você gostou desse vídeo, manda um like, compartilha com os amigos, chame eles aqui para o canal, porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui!